Minuto da Câmara A capital potiguar poderá contar com o programa de combate à pedofilia. A iniciativa foi aprovada pelos vereadores da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal. Em reunião da Comissão de Transportes, os vereadores aprovaram a gratuidade na passagem de ônibus para acompanhantes de alunos até 12 anos de idade no deslocamento de ida e volta à escola. Os vereadores da Comissão de Saúde realizaram uma visita fiscalizatória à Unidade de Saúde do Parque dos Coqueiros para verificar a qualidade do serviço prestado à população, como explica o vereador Peixoto. Contingente de pessoas trabalhando de uma forma eficiente, prestando o seu serviço de uma forma muito boa para a sociedade, mas como estava antes, não tem como continuar 50% praticamente da unidade com as salas interditadas. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.